Ah, se já perdemos a noção da hora Se juntos já jogamos tudo fora Me conta agora como hei de partir Ah, se eu te conhecer Dei pra sonhar, fiz tantos desvarios Compe com o mundo, queime em meus navios Me diz pra onde é que ainda posso ir Se nós, nas travessuras das noites eternas Já confundimos tanto as nossas pernas Diz com que pernas eu devo seguir Se tornaste a nossa sorte pelo chão Se na bagunça do teu coração Meu sangue errou de veia e se perdeu Como se na desordem do armário embutido Teu paletó enlaça o meu vestido E o meu sapato ainda pisa no teu Como se nos amamos feito dois vagãos Meus seios ainda estão nas duas mãos Me explica com que cara eu vou sair Não acho que estás te fazendo de tonta Te dei meus olhos pra tomar Agora conta como hei de seguir Não acho que estás te fazendo de tonta Te dei meus olhos pra tomar Agora conta como hei de seguir Agora conta como hei de seguir Tchau